Olá, minhas queridas e meus queridos seguidores, tudo bem com vocês, gente? Eu espero que com vocês esteja tudo ótimo, na graça de Deus e de todos os sagrados da Terra, né, gente? Gente, hoje eu vou trazer pra vocês uma abobrinha refogada, meio que diferente. Essa receita, gente, é minha mesmo, eu faço assim, fica uma delícia e é muito facinho de fazer. E ela é diferente, porque eu vou usar aquela pimentinha biquinho, sabe? Eu vou estar mostrando pra vocês. Bom, então vamos lá, eu vou mostrar os meus ingredientes pra vocês e já começo a ir fazendo. Gente, aqui eu tenho duas abobrinhas, uma média e uma pequena. Alho, uns quatro dentes de alho, eu tenho uma salsinha aqui congelada e cebolinha. Uma cebola picada, pimenta do reino, pimenta moída. E aqui eu tenho a pimenta biquinho. Eu acredito que todos vocês conhecem a pimenta biquinho. A minha tá bem pequenininha assim, ó, porque eu comprei no mercado. Então eu vou pôr umas dez pra dar um... pra dar uma corzinha na abóbora. Então eu vou começar picando e mostrando pra vocês como que eu vou fazer. Ó, a abobrinha tá aqui, eu vou picar ela assim, ó. Deixa eu colocar mais aqui pra vocês verem melhor. Ó, ela tá assim, eu vou cortar ela no meio, ó, assim. Tá? Eu aproveito a sementinha dela também. Tem gente que não gosta, mas é que eu aproveito tudo, ó. E eu vou fazer assim, ó. Aí, gente, eu vou picar ela todinha. Não precisa ser muito fina. E venho mostrando pra vocês. Gente, voltando aqui, ó. Eu já cortei a minha abobrinha, ó. Tem uma, gente, que eu precisei cortar assim, ó. Eu cortei ela assim, né. Aí tive que cortar em cruz, porque tava muito grande. Eu quero mais ou menos tudo um pedaço só. Mas aí, vocês fazem como vocês estão acostumados a cortar. Aqui, ó, eu já coloquei o meu azeite, ó. Ele já tá esquentando, já liguei o fogo. O que que eu vou fazer? Gente, é muito simples e vocês vão adorar essa receita. Que fica muito gostosa. Ó, eu vou pegar aqui mais ou menos uns quatro dentes de alho. E já vou colocar nesse azeite. Aí eu vou deixar ele fritar e volto mostrando pra vocês. Gente, aqui meu alho já tá fritando. Agora eu vou vir com a cebola. Eu gosto de colocar o alho pra fritar primeiro. Ó, eu vou vir com a minha cebola picadinha. Vou deixar ela dar uma murchada aqui, ó. E venho mostrando pra vocês. Gente, aqui a minha cebola já fritou com o alho e o azeite. Tá um cheiro, gente, maravilhoso aqui. E só essa cebola com o alho e o azeite já tá um cheirinho gostoso. Agora eu vou pôr a minha abobrinha aqui, ó. Vou pôr até tudo. Espero que essa panela dá, mas vai dar sim. Porque ela vai dar uma reduzida. Aí eu já venho, gente, dando uma mexida nela assim, ó. Primeiro eu vou colocar a pimenta do reino. Ó. Gente, lembrando que essa pimenta biquinho, ela não é ardida, viu? Às vezes em restaurante tem, você come ela pura, assim, com a comida. Que é muito gostosa, ela não é ardida. E quem não gostar, pode colocar pimenta de cheiro, pimenta dedo de moça. Mas tirem a semente, que essa daqui também eu tirei. Ó. Já coloquei uma boa pitada de pimenta do reino. Eu vou colocar também, gente, um pouquinho de sal. Ó. Mais ou menos uma colherzinha de café de sal. E agora o que eu vou fazer? Eu vou mexer ela assim, ó. De baixo pra cima. E vou tampar, que ela vai dar uma reduzida. E você que tá chegando agora no canal Receitas do Andy, sinta-se em casa, puxa a cadeira, senta, fica à vontade. Já vai se inscrevendo, ativando o sininho de notificação. E compartilhando essas receitas aí, gente. Porque é receita fácil. São receitas gostosas do nosso dia a dia. Essa abobrinha que eu faço, gente, é a receita minha mesmo. Ela fica bem diferente mesmo. E bem gostosa, ó. Agora eu vou tampar, gente. Vou dar uma reduzida. A pimenta biquinho eu não vou colocar agora. Porque eu não quero que ela desmanche. Eu quero que ela fique aquele vermelhinho aqui. E vocês vão ver como vai ficar bonita depois na panela. Ó, agora eu vou abafar e vou esperar um pouco ela refogar. E venho mostrando pra vocês. Ó, gente. Como eu falei pra vocês, olha como ela reduz. E olha o tanto de água que a abobrinha solta. Eu fiz uma salada esses dias aí nos vídeos anteriores. E eu coloquei só sal e deixei ela desidratar. Dava pra ouvir o barulho da água escorrendo. Gente, aquela salada é maravilhosa. Olha aqui, ó. Eu não coloco água na abobrinha pra refogar. Agora eu vou deixar ela dar mais uma refogada. Porque ela tem que cozinhar, né, gente? Pra comer. Ó. Aí eu venho mostrando pra vocês. Gente, como vocês podem ver, soltou mais água, ó. Aí o que eu vou fazer agora? Ela já tá quase cozida. Eu vou deixar ela meio que aberta assim pra dar uma secada. E já vou colocar a pimentinha biquinho, ó. Gente, o que eu falei? Eu tô colocando a biquinho porque eu achei bem barato no mercado. Eu gosto dela. Só pra ficar assim bonita, ó. E ela é gostosa essa pimenta. Eu tirei a semente pra ela não ficar ardida, né? Aí eu vou deixar só pra ela dar uma murchada. E vou deixar assim, ó. Pra água secar e venho finalizando pra vocês. Gente, ó. Já secou bem a água. Vocês estão vendo, ó. E eu quero a pimenta biquinho assim, gente. Ó. Não quero ela muito cozida. Porque aí ela ia sumir. Eu quero essa corzinha, ó. Na abóbora. Gente, essa abóbora fica uma delícia. Uma delícia. Agora eu vou colocar, finalizar com a salsinha. Dar mais uma mexida. Essa salsinha minha, gente, tava congelada, tá? Mas quem tiver salsinha fresca pode pôr cebolinha verde também. Mas eu como não tenho aqui agora, eu vou pôr só a salsinha. Ó, e agora eu vou dar uma mexida, ó. E é isso daqui. Olha, gente, como que fica bonita. E aqui em casa, gente, todos adoram. Dá pra comer com arroz pura, com arroz. Não precisa de mais nada. Pra quem não gosta de carne, carne também enjoa, né, gente? Direto. Ó. Agora ela tá finalizada. Secou bem a água, ó. Porque a abobrinha solta água. E uma dica que eu dou pra vocês. Não coloquem água. E eu vou tá provando e finalizando pra vocês verem. Gente, olha só. E ficou gostoso. Olha que delícia que ficou essa gostosura. Gente, façam. Vocês vão amar. Pode colocar a qualidade de pimenta que vocês gostam. Façam igual eu falei. Tira a semente pra não arder. Ó, eu vou colocar um pouquinho aqui e vou provar. Hoje a mãe não vai fazer um porque ela não tá aqui hoje. Ela tá passeando. Gente, vocês aceitam essa gostosura? Olha aqui, gente. Que delícia, ó. Refogadinha. Eu vou tá provando. Vou pegar um pouco da pimentinha. Biquinho, né? Pra vocês, pra mim ver como que ficou. Já aproveita a bola de sal. Eu não gosto de colocar muito sal na comida porque aí tira o gosto, né? Ó. Deixa eu fazer o um da minha mãe. Gente, que delícia. Olha, gente. Nossa, muito gostosa mesmo. Boa de sal, boa de tempero. Você sente o gosto da cebola, da salsinha, da cebolinha. Eu coloquei só um pouquinho de cebolinha porque eu não tinha. Você sente o gosto de tudo. E agora, gente, eu vou mandar os beijos pra minhas queridas e meus queridos seguidores aí, ó. Canal da Nenê. Nenê, minha amiga, um beijo pra você. Gente, dá uma olhada lá no canal da Nenê. Canal Rotinas de uma dona de casa. O canal da Tânia. Tânia, um beijo no teu coração. Deus continue te abençoando. Canal Vovó e os Netinhos. Um beijo aí. Que Deus abençoe a senhora. Canal Mari, mãe de duas. Mari, você é linda com essas suas filhas. Que Deus abençoe você grandemente, viu? E bora lá, Mari. Postar vídeo pra gente crescer juntos. Canal Sales e Sales. Vovó Anaíra e Adriana. Gente, Vovó Anaíra e Adriana. Canal grande. Que já tem mais de 200 mil inscritos. Mas a Adriana é um amor de pessoa. Ela é humilde. Eu falo com ela através de mensagens aí no YouTube. E vai dar uma olhada lá. Vovó Anaíra é uma fofa. Ela luta com a mãe dela, gente. Que ela tem Alzheimer. Então, assim, o canal dela é muito legal. Você dá muita risada com a Adriana e com a Vovó Anaíra. Um beijo aí pra vocês, gente. Aí o beijo vai pra Damiana do Atacadão. Magali Freguesia do O, São Paulo. Elisângela Silva, São Paulo. Renata Ferraz de Vasconcelos, Vila Margarida, São Paulo. Patrícia Vila, São João. Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. Rosimeire Silva, Vitória Serra, Estado de São Paulo. Ivete Fantini, Pedreira, Estado de São Paulo. Genesi Santos, Goiás, Capital. Rosimere Silva, beijos, minha amiga Rosimere. Roseli Rodrigues, Abreu Viana. Mara Martins, Estados Unidos. Adriana Pino, Vila Nair, São Miguel Paulista. Lúcia Rinaldi, Praia Grande. Eloísa, Vitória Espírito Santo. O povo de Vitória, os capixaba. Eliane Apolinário, Poá, minha amiga. E é isso aí, gente. Bia Oliveira também. Rob São Leão, irmão da Tânia. Um abraço aí, gente. Um abraço pra vocês. Que Deus abençoe grandemente todos vocês. Continua aí, gente. Compartilhando esse canal. O nosso canal, Receitas do Ande. Estamos beirando 4 mil inscritos. Você que tá chegando, se inscreve. Ativa o sininho de notificações. Gente, não esquece do like. Um beijo, um ótimo dia pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.